E aí galera, beleza? Quem fala? Eu quero mandar mais um vídeo pra vocês. Dessa vez galera, eu tô aqui pra divulgar dois canais, muito foda os canais. O primeiro aqui é o do Play Silver Fox, eu vou deixar o link do primeiro vídeo dele aqui na descrição. E, cara, o canal dele é da hora. Vocês tem que ir lá, deixar like, já se inscrever e deixar nos comentários. Vim pelo Gamer Pro. Não, hashtag VimPeloGamerProfissional. Eu já tô esquecendo a hashtag que eu uso. Mas vocês tem que entrar lá no canal e deixar isso. Vai ser da hora, vai ser legal. E vocês vão ser respondidos em cada comentário. Falar, vocês dão... Ele é canal ativo. Tipo, você chegar lá e perguntar pra ele. Ou sei lá, colocar... Esqueci. Colocar lá. Melhorar o canal. Você tem um aplicativo pra ajudar ele a melhorar o canal. Aí você vai lá e deixa nos comentários que vocês vão ser respondidos. Eu já sei disso porque o canal dele é bem ativo. Ele é bem da hora, o canal. Tá com 19 inscritos. Então já chega lá, já estoura no like. Já comenta, já se inscreve, já faz tudo. Mas então, né, galera? Agora vamos para o próximo. Voltamos aqui, né, galera? E agora a gente tá aqui no canal da Careca TV. É o canal da Lorena. Eu vim aqui pra ajudar elas. Porque eu não tenho tanto inscritos quanto os outros que ajudaram. Mas mesmo assim eu vou divulgar o canal aqui dela. Ela tem 700 mil inscritos. E vamos lá. Já divulga lá pra todos os seus amigos. Já entra, já deixa o like. Deixa nos comentários. Vem pelo hashtag. Vem pelo Gainha Profissional. Se inscreve, deixa o like. Coloca nos vídeos. E ajuda a chegar a um milhão de inscritos. Que cada vez mais o canal dela tá crescendo. Mas, né, galera? Esse vídeo vai ficando por aqui. Não, não, não. Nos domingos, assim. Um domingo eu faço duas gameplays. E um domingo eu faço divulgando canais ou apps recomendados. Provavelmente eu vou fazer um apps recomendados hoje. E esse vídeo aqui. Então, né, galera? Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E é isso. Valeu, falou. Tchau, tchau. 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 Tchau.